Oi pessoal, boa tarde, que agora é tarde. Resolvi gravar aqui de última hora, né? Fazer um vídeo pra vocês, vou lavar meu cabelo, vou filmar um pouquinho do meu final de tarde com o meu bebê também. E é isso, vamos pro vídeo. 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 E aí, ó... ityway, ó... Eu tô só ouvindo lá do banheiro. Tem que ver brincando aqui, desculpa. Jihihiii! Bora, bora, bora! Olha lá, ali. Que que tu tá querendo? Deixa a sua bote descansar, cara. Tu pensa que tu é leve? Viu? Meu Deus, ele é do nada. Você viu? Devine. É isso aí! A live, antes de entrar no meu starring Рочadão. Não sinto nada, não! Mas um reminder que não tinha salido, não tinha salido, não tinha salido e não tinha salido para cá. O meu amigo tem os dois. Não tinha salido. Olha lá. Chuid. Tchau, tchau. Essa papinha aqui Minha mãe no caso comprou Os potinhos E a gente reutilizou os potinhos E tá fazendo a papinha dele mesmo Em casa né gente Faz as misturinhas Tudo saudável e bate no liquidificador E fica muito semelhante Fora que economiza bastante Ele ali Filho Príncipe Fizemos essa daqui também de cenoura e batata Colocamos aqui essa Eu vou usar pra ajudar a janta pra ele Vou tentar finalizar o cabelo Eu Eu praticamente Parei né Com a progressiva Parei com A prancha né Por um momento Bati com a cabeça Por isso que dá um pouco rosto aqui É E nisso Eu tô cuidando do meu cabelo né Porque meu cabelo tá tendo muita queda Tá caindo muito Por conta do estresse né Desse estresse todo Ultimamente né Enfim Então eu tô evitando Fazer prancha Pra não danificar mais E também tô evitando Química E agora eu tô na fase Só de cuidar mesmo dele Só de cuidar Tô cuidando E é isso E olha isso gente Quem me viu e quem me vê O tanto que eu emagreci Não está no gibi É Não tava nem conseguindo me alimentar né Por conta desses problemas Mas graças a Deus Agora já tô bem melhor Já consegui me alimentar Estou Voltei né A me alimentar melhor Minha mãe inclusive Hoje fez uma comida maravilhosa É E é isso Aos pouquinhos A gente vai voltando ao normal né Um dia após o outro E é isso Deixa eu mostrar pra vocês O meu pintinho Eu não vou nem Vou tentar evitar Mostrar por aqui Porque tá tocando Um mundo bita né E pode dar direitos alturais Por conta da música Oi Seu delícia Vou fazer uma coisa Pra poder comer agora Porque não tem geneticamente Tá bom Então Tchau 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 Música Penteei mais ou menos aqui né, tá aqui um cremezinho pra não ficar aquela coisa toda ressecada É, deixei secar porque eu não gosto de cabelo molhado, quem me conhece sabe que eu sempre tive, sempre não né Mas costumo ter o cabelo alisado, lindo E deixei ele secar um pouquinho pra depois poder passar um pouco de creme E é esse, creme da minha mãe né, minha mãe que tava em transição E tá cheio de cremezinho assim bom Vai de cara limpa mesmo Oi seu maravilhoso Mamãe Anael Gente, ele quando tá vendo essa galinha por tadinha ele não dá nem atenção pra mãe Filho, mamãe tá aqui Oi Filho Olha Tem alguém coçando a gengiva Oi gente Oi É isso meu povo, vou terminando o vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like pra me animar e fazer mais E é isso, um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau